O que tem aí dentro, meninas? Isso, bebê! Guloseimas de Nutella! Olha a consistência cremosa! Simplesmente delicioso! Vá ou cai matando! Uh, sem palavras! Stacy, o que você tá pensando? Do nada ela abre uma mini geladeira! E vai pra dentro, coisinha deliciosa! Legal! Agora esperamos! Vai valer a pena! Quase pronto! Que tal agora? Isso mesmo! Sorvete de chocolate de avelã! O sonho de qualquer pessoa! Val concorda com isso! Hum, numa casquinha de bolo? Uh, você pode me fazer um desses! Isso parece maravilhoso! Ai, experimenta! Precisa de algo extra! Tipo um pouco mais de pasta de chocolate! Obrigada, Val! Avelã com chocolate duplo! Sim! Assim tá mais do meu jeito! Tão bom! Oh-oh! Val tá pronta pra entrar na festa! Me dá isso! Não vamos precisar dessa coisinha! Ah, sim, bebê! Super tamanho pra uma guloseima super saborosa! Hum! Ah, cara! Isso bota o da Stacy no chinelo! Ah, bem! Obrigada pela ideia, amiga! É melhor você aproveitar a sua comidinha! Por favor, roubem os tambores! Milho? Ah, mas primeiro eu já volto! Hum, estranho! Eu só tô na cozinha esquentando milho no micro! Uh, parece que tá pronto! Nossa! Acho que seu micro-ondas pode estar um pouco sobrecarregado! Hum, estourou direitinho! Ela tá de volta! Com uma refeição meio diferente da que ela foi! Bem, vamos ver o que você tem aí, Kelly! Yum! Uma versão de chocolate é exatamente o que precisávamos! Ideia! Ei, por que você não se senta no micro por um segundo? Peraí, isso vai ser bom! Tá bem, tá pronto! Prontinho! Ah, meu Deus! Kelly acabou de fazer pipoca de chocolate? Foi exatamente isso! E ela tá prestes a comer! Tão bom! Mais uma coisa! Hora do filme! Esse é o melhor dia de todos! As duas têm o desafio da pipoca e no cinema! Pode ficar melhor do que isso? Preparar? Senta um macaroon gigante! Yummy, yummy, yummy! Kelly tá com vários pequenininhos! E eles são tão bons! Experimente um azul! Sim! Ok, Mary! Morde! É um travesseiro! E eu, e eu, e eu! Ah, então vejo que a Mary pegou o falso! Que chatice! Enquanto isso, a Kelly tá tendo um dia incrível! Hum! Hum! O diversão é infinita! Mary? Oh, Kelly! Dá uma olhada! Aquele negocinho girando tá colocando você em um transe profundo! E agora é cuidar dessas sobras! Não vamos deixar você sem nada! Boa noite, doce princesa! Mais um quê? Terremoto! Ah, não! Isso não é um terremoto! Esses são só os roncos de quebrar a terra da Kelly! Nossa amiga! Eu desisti dessas guloseimas, abelhinha! Kelly! Acorda! Acorda! Por favor! Tudo bem, moças! Abram! Vamos lá! Urso de goma gigante! Agora a gente tá se entendendo! Tão achocolatado! Mal posso esperar pra descobrir qual é o sabor! O da Val tá bom! Delicioso! Ei! De onde veio esse waffle gostoso? Ah, e um ralador! Da hora é demais! Plascas de chocolate em waffles saborosos! Que delícia! Ótima ideia, Stace! Isso parece incrível! Agora conta pra gente como tá! Tô ficando com água na boca! Val pede pra usar o seu ralador! Ela tem um plano próprio! Olha! Pequenos ursinhos caem no waffle da Val! Raspas de goma! Não é um toque nada mal pra qualquer sobremesa! Parece ótimo, mocinha! Continua assim! Muitos sabores! Iiiiick! Agora é pro teste de sabor! Esses waffles de sobremesa tão realmente me fazendo querer um café da manhã chique assim! Delicioso! Vai nessa, Val! Val, dá o seu selo de aprovação! Vocês duas são realmente criativas! Mas agora é hora de ter um simples ursinho de chocolate! Eu gosto da cara disso! Ai, senhor urso! Suas orelhas são deliciosas! Prontas, meninas! Máquina de chicletes do apocalipse! E uma dos sonhos! Ai, foi mal, Mary! Eu ia te pegar essas coubes de bruxelas! Mas não tô pagando uma grana por essa monstruosidade! E não posso te culpar! E morde! Não tá bom! Kelly, nos dê um alívio! Mal posso esperar! Hora do chiclete! Essas cores são daoras! Mais, mais! Mandou bem, amiga! Já tá na hora das bolhas! Olha só isso! Hora da bolha! O que você tá pensando? Hahaha! Uma bomba? Ela enfia na bolha da Kelly! E bombeia, bombeia! Ah, cara! Que loucura! Mal consigo ver nossa amiga! Ela tá... Minha nossa! Ela tá flutuando! Essa é uma passagem só de ida pra Mary pra Cidade das Bolhas! Muito obrigada, Kel! Da hora! Vamos abrir nossa surpresa! Uma cauda de sereia? Que estranho! Mas legal! Cheira bem! E é fofinho e gostoso! Stacey dá cinco estrelas! Val pegou uma cauda laranja! Muito legal! Ela cheira e sonha acordada! Aaaaaaah! A bela sereia Valerie tá sentada em uma rocha tomando banho de sol! Ela percebe o gostosão e a cena pra ele! Ele tá encantado com a aparência dela! Ah, isso parece um conto de fadas! Pegue a minha mão, linda sereia! Diz o Mark! Ismute! Val! Sai dessa, amiga! Stacey, olha só isso! Stacey pega a guloseima da Val! Haha! Essa é nova! O quê? Se você vai ficar beijando o dia todo, é melhor deixar a Stacey comer ele! Foi mal! Hmm, tão bom! Ai, Valerie! Mais guloseimas! Isso, isso! Pode vir! Uau! Melanícia! Isso é enorme! E pra Stacey, temos a versão de chocolate! Isso aí, bebê! Vamos abrir! Vamos, vamos! Hum, posso esperar pra ver o que tem dentro! Isso! Arco-íris! Dentro tá um bolo de arco-íris! Ah, isso é muito melhor do que qualquer um poderia imaginar! Eu quero uma mordida! Vai nessa, Stacey! Ah, cara! Fantastique! Mas, por favor! Stacey nunca teve um docinho tão especial! Val tem uma ideia! Seringa doce! Cores incluídas! Gah! Ela injeta sabor na melancia! Isso vai ser épico! E pronto! Ok, cientista maluca! Vamos fatiar essa melancia! Uou! Aquele soro mágico fez doces! Val, você é uma gênia! Desfrute das suas delícias coloridas! Ah, sim! Viu, Stacey? Nós também vamos provar o arco-íris! Tão incrivelmente legal! Oh, yeah! Continua assim! Stacey gostou do que viu! Vai nessa, Stacey! Hum! Muito pra todo mundo! Tudo fica bem quando termina bem! Toca aqui! E aí? Vamos nessa? Uh, que chique! Agora é hora da maquiagem! Kelly pegou as sombras! O batom marrom tá na moda hoje em dia! Base! Uma necessidade absoluta! Hum! Vem pra mim! Tenho certeza que esse é o jeito errado de passar batom! Deixa eu abrir o meu! Uh, o chanel número 5! Um clássico! Sombra! Delineador labial! Tudo isso é bom e tal! Mas eu só tava esperando por algo um pouco mais saboroso! Até a bolsa é comestível! Você deu sorte, Kels! Cara, eu me sinto mal pela Elsa agora! Uau! Não custa tentar! Hum! Hum! Adoro gosto de couro! Uh! Para com isso, Elsie! Bem, eu não sei o que você vai fazer, mas já vou te dizer que é uma má ideia! Ah, ótimo! Veja e aprenda! Elsa, pega a tigela e... Joga tudo dentro da bolsa? Eu disse que ia ser ruim! E agora, amiga? Ela pega, mas... Tá vazando pra tudo que é canto! O que você achava que ia acontecer? Sério! Amiga, relaxa! Eu trouxe algumas colheres exatamente pra isso! Sua colher, senhorita! Bem obrigada! Especial do dia! Sopa de bolsa de chocolate! Manda ver! Hum! Isso é especial! Aproveitem, senhoritas! Toca aqui! Iu! Esse lugar é incrível! Mas cadê o chocolate? Ah, beleza! Stacy pega um balão e... Ah! Stacy, você é uma gênia! Tem doce nos balões! Ah, Willy! Val, estoura um dos seus! Vamos ver aqui! Laranja! Olha todas essas cores malucas! Tão legal! A Val tá super empolgada! Hum! Deliciosamente delicioso! Outro! Outro! Vamos tentar o rosa! Isso aí! Tem chocolates por toda a parte! Meu Deus! Sua vez, Val! Val, escolhe dois! Ah, cara! Doces de coco! Meus favoritos! E agora, pro verde! Uou! Uou! Quantos guloseimas! Wonka deve estar se sentindo bem generoso hoje! Incrível! Ei, olha! O balão surpresa Kinder! Uau! No final, vamos ter um estoque vitalício de doces! Iiiiih! É a vez da Val! Ei! Esse também tem um nome! Ah, a gente devia ter esperado que o Willy tivesse um ou dois truques na manga! A Val tá coberta de pó! Alguém quer chocolate quente? Erros de gravação! Muito obrigada a todos por assistirem! Vamos dar um grande agradecimento à nossa equipe por trabalhar tão duro! Esperamos que todos vocês se juntem à família clicando em se inscrever e no sininho pra receber as notificações! Isso é tudo por hoje! Até a próxima!